Muito bem meus irmãos, nós vamos então dar início a nossa exposição desta manhã e eu convido você para abrir sua Bíblia comigo em Lucas capítulo 3 Lucas capítulo 3 verso de 1 a 20 No décimo quinto ano do reinado de Tiberio César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judeia Herodes tetraca de Galileia, seu irmão Filipe tetraca da região da Itureia e Traconites e Lisânia tetraca de Abilene, sendo sumo sacerdote zanais e caifais veio a palavra de Deus a João filho de Zacarias no deserto Ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías pois do que clama no deserto, preparei o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas todo o vale será aterrado e nivelados todos os montes de outeiros os caminhos tortuosos serão retificados, os escabrosos aplanados e toda a carne verá a salvação de Deus dizia ele, pois as multidões que saiam para serem batizadas raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura produzi pois frutos dignos do arrependimento e não comeceis a dizer entre vós mesmos temos por pai Abraão porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos Abraão e também já está posto o machado a raiz das árvores toda a árvore pois que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo então as multidões o interrogavam dizendo que havemos pois de fazer? respondeu-lhes, quem tiver duas túnicas reparta com quem não tem e quem tiver comida faça o mesmo foram também publicanos para serem batizados e perguntaram mestre, que havemos de fazer? respondeu-lhes, não cobreis mais do que o estipulado também soldados lhe perguntaram, e nós que faremos? e ele lhe disse, a ninguém maltrateis, não deis denúncia falsa e contentai-vos com o vosso soldo estando o povo na expectativa e discorrendo todos no seu íntimo a respeito de João se não seria ele porventura o próprio Cristo, disse João a todos eu na verdade vos batizo com água, mas venho que é mais poderoso do que eu do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo a sua pá ele a tem na mão para limpar completamente a sua eira e recolher o trigo no seu celeiro porém queimará a palha em fuga inextinguível assim pois com muitas outras exortações anunciava o evangelho ao povo mas Herodes o tetraca sendo repreendido por ele por causa de Herodias, mulher de seu irmão e por todas as maldades que o mesmo Herodes havia feito acrescentou ainda sobre todas a de lançar João no cárcere meus amados para mim João Batista é uma das figuras mais emblemáticas da Bíblia e da história João Batista teve o alto privilégio de apresentar o Messias João Batista é uma espécie de dobradiça da Bíblia ele fecha o Antigo Testamento ele abre o Novo Testamento João Batista era aquele tipo de homem empolgado com Jesus antes de nascer João Batista recebe de Jesus o mais alto elogio entre os nascidos de mulher ninguém é maior que ele o propósito de Lucas que era médico e historiador é mostrar para nós o cenário do império e da província de Israel o cenário político e religioso do mundo quando este homem foi levantado por Deus para dar início ao seu ministério e quando Lucas faz isso ele adota um método ele parte do geral para o particular ele parte do império para a província então com a Bíblia aberta aí comigo vejamos o verso primeiro está escrito assim no 15º ano do reinado de Tibério César Tibério César governou do ano 14 ao ano 37 se João Batista começou no 15º ano eu estou dizendo que João Batista começa o seu ministério no ano 29 da era cristão a grande pergunta é como é que estava o mundo como é que eram esses homens que governavam o império romano nesse primeiro século nós poderíamos começar com Júlio César o grande general poderíamos falar de César Augusto que governou do ano 27 ao ano 14 depois de Cristo o imperador que governava o mundo quando Jesus nasceu que foi sucedido por Tibério César seu filho adotivo que governou do ano 14 ao ano 37 que foi sucedido por Calígula que governou de 37 a 41 e foi assassinado que foi sucedido por Cláudio que governou de 41 a 54 quando houve uma grande fome no mundo e os judeus foram expulsos de Roma que foi sucedido por Nero que governou de 54 a 68 quando Roma é incendiada e começa a perseguição aos cristãos que foi sucedido por Vespasiano que foi sucedido por Tito Flávio que foi sucedido por Domiciano que governa de 81 a 96 quando João é deportado para a ilha de Pátimos estou fazendo esse breve registro para pontuar apenas uma coisa esses homens que governaram o vasto Império Romano eram homens maus na sua maioria homens devassos homens sanguinários homens perversos o cenário político do Império era muito sombrio você pode perguntar aí como é que estava o cenário político da província de Israel voltemos ao verso 1 sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia Herás tetraca de Galiléia seu irmão Filipe tetraca da região de Ituréia e Traconites e Lisana tetraca de Abilene eu não sei se você percebeu mas tem algo estranho nesse versículo tem uma ave estranha no ninho dos filhos do rei Herodes o primeiro nome na lista não é um tetraca o primeiro nome na lista não é um filho de Herodes o Grande o primeiro nome na lista é um governador romano Pôncio Pilatos a pergunta é como é que veio para aqui como é que caiu de paraquedas aqui porque que o tetraca da Judéia que é Arquelau e está lá em Mateus 2.22 o nome do Arquelau não está aqui e no lugar do Arquelau está aqui Pôncio Pilatos para entender isso eu preciso da paciência de vocês para recuar um pouco na história porque disso depende o correto entendimento e a melhor interpretação desse texto então vamos recuar ao ano 586 quando Jerusalém foi tomada pelos caldeus 70 anos de cativeiro nesse interregno a Babilônia cai nas mãos de um outro império o Império Medo-Persa quando Israel retorna ao seu território o povo de Israel retorna ao seu território quem governa o mundo já não é mais Babilônia é o Império Persa que por sua vez caiu nas mãos de um outro império o Império Greco-Macedônio Felipe do Macedônio Alexandre o Grande quando se espalha a cultura helênica a cultura grega e se espalha uma língua mundial conhecida era o inglês da época o grego com a morte de Alexandre o Grande não tendo ele herdeiro para o trono o seu grande império grego é dividido entre quatro generais Israel ficou ora sob o comando dos Ptolomeus do Egito quando foi feita a tradução do Velho Testamento do Hebraico para o Grego uma versão chamada de Septuaginta ora Israel ficou sob o governo dos Seleucidas da Síria quando governava os Seleucidas Antílco IV chamado de Antílco Epifânio profana o Templo de Jerusalém levantando um altar uma estátua Zeus dentro do Templo sacrificando porcos no altar do Templo profanando o Templo isso provoca uma guerra quando Matatias e seu filho Judas Macabeus não suportando essa afronta declararam guerra a ele e ganharam essa guerra a guerra dos Macabeus libertando Israel do poder estrangeiro formando um governo Asmoneu mas no ano 63 antes de Cristo Pompeu conquista Israel e agrega Israel ao Império Romano e nomeia na época Antípater como rei sobre todo o território de Israel com a morte de Antípater fica mais fácil agora seu filho chamado Herodes nós chamamos de Herodes o Grande assuma o governo e esse homem era um grande empreendedor ele construiu tudo que tinha de grande em Israel foi o Templo de Jerusalém que ele ampliou foi o Porto de Cesareia que ele construiu abrindo o comércio para o mundo facilitando as viagens missionárias foi a Fortaleza de Massada as margens do Mar Morto para onde fugiram cerca de mil judeus quando Jerusalém foi tomada no ano 70 foi ele que construiu a Fortaleza de Antônio onde Jesus foi julgado por Pons Pilatos em Jerusalém mas esse homem tinha um problema ele era muito cismado e tinha muito medo de perder o poder para vocês terem uma ideia logo que ele assumiu o governo ele mandou matar mais da metade do sinédrio judaico que era composto de 70 e 1 membros para dizer aqui quem manda sou eu ele casou-se 9 vezes formando uma família disfuncional a sua chamada esposa preferida era Mariana da nobreza e logo que ele casou a sua sogra Dona Alexandra pediu para ele nomear o sobrinho dela Aristóbulo como sumo sacerdote com 17 anos de idade o sacerdócio já estava corrompido ele nomeou o menino curiosamente foi bem com ciúmes mandou matá-lo a sogra com medo dele fugiu para o Egito para as sombras de Cleópatra e ele manda os seus emissários atrás da sogra e mata a sogra no Egito a essas alturas o imperador César Augusto o convoca a Roma para lhe dar uma descompostura e afirmou é melhor ser filho de um porco do que ser filho de Herodes antes de viajar para Roma com medo de que Mariana cuja família estava sendo assassinada por ele conspirasse com ele na sua ausência antes de viajar para Roma matou a sua esposa preferida quando ele retorna de Roma ele manda dois filhos para lá para estudar sua irmã Salomé disse assim para ele quando seus filhos voltarem eles estarão mais aptos para governar do que você ele não te dubiou mandou estrangular os dois filhos quando ele estava para morrer na instância hidromineral de Jericó que ele mesmo construíra ele fez a sua irmã Salomé jurar para ele assim no dia que eu morrer você vai me prometer que vai mandar matar pelo menos um nobre de cada família de Jerusalém das famílias nobres de Jerusalém que quero ter sangue e lágrimas no meu funeral por que que estou lhes contando isso também por duas razões primeiro porque é um texto na Bíblia pastores que eu passei muitos anos sem entender mês depois de ordenado pastor que é Mateus 2 eu não entendi Mateus 2 está escrito lá que vieram os magos do Oriente em Jerusalém chegando em Jerusalém disseram assim onde está o recém-nascido rei dos judeus vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo e diz o texto que Herodes se alarmou e com ele toda a cidade de Jerusalém como é que um rei se alarma com uma simples pergunta dessa como é que uma cidade entra em pânico apenas com uma pergunta dessa é que Jerusalém sabia como sanguinário era esse rei Herodes e do que ele era capaz de fazer sempre que na cabeça dele alguém se levantava para concorrer ao trono com ele foi por isso que ele mandou matar as crianças de Belém mas eu tenho uma boa notícia para lhes dar os poderosos deste mundo também morrem e são apiados do poder o único que jamais será apiado do poder é Jesus o rei dos reis e o senhor dos senhores com a morte de Herodes o grande o reino dele foi dividido entre quatro partes nós chamamos isso de tetrarquia aqui no capítulo 3 versículo 1 a primeira tetrarquia não aparece o nome do tetraca que é Arquelal está lá em Mateus 2 22 no lugar do Arquelal está Ponsso Pilatos por quê? o que aconteceu foi o seguinte o Arquelal foi tão mal ele foi tão perverso igual ou pior do que o pai que os judeus não suportaram pediram para Roma tira esse homem daqui notem que embora Israel pertencesse ao império romano era governado pela família Edomita pela família de Herodes então Roma aproveita o momento tira o Arquelal bota o pé dentro de Jerusalém e nomeia um governador romano em Jerusalém a tetrarquia da Judéia Pilatos não é o primeiro Pilatos é o quinto agora eu pergunto a vocês esse time que está aqui no versículo primeiro Herodes, Filipe, Lisane Zapilene era gente boa? não eram homens malignos perversos se o cenário político do império está ruim o cenário político da província está pior ainda mas você pode argumentar assim bom já que a política está corrompida de forma ampla e de forma restrita quem sabe a religião seja o porto seguro das pessoas mas como é que estava a religião? olha o versículo 2 sendo sumos sacerdotes anais e caifais o que você achou de estranho aqui? tem dois sumos sacerdotes só podia ter um a religião está corrompida para vocês terem uma ideia do ano 28 antes de Cristo ao ano 14 depois de Cristo 28 pessoas ocuparam essa função era comprada a peso de ouro a religião está corrompida o anais é o sogro o caifais é o genro o anais já tinha sido deposto mas ele era muito influente nos bastidores quem mandava era ele o genro era apenas uma figura emblemática para assinar os documentos tanto é fato que quando Jesus foi preso e interrogado quem interrogou Jesus não foi caifais foi anais mas quem deu a canetada para mandá-lo para o governador Apóstolo Pilatos foi caifais a religião está corrompida e a pergunta que eu faço é essa tem esperança num cenário desse? agora você olha para o mundo que tem convulsão você olha para o Brasil dando uma crise medonha você pergunta assim tem esperança numa situação dessa? e eu quero dizer para vocês que quando o cenário está sombrio demais quando a crise está medonha demais Deus é poderoso para entrar e sim fazer uma incursão na história mudar o placar do jogo virar a mesa da história e criar um fato extraordinário porque é nessa conjuntura que está escrito por gentileza confira comigo versículo 2 veio a palavra de Deus a João filho de Zacarias no deserto meus irmãos quando a palavra de Deus vem não importa se numa grande metrópole ou numa cidade interiorana ou mesmo num deserto não importa se numa grande catedral ou num templo de chão batido ou debaixo de uma árvore se a palavra de Deus vem as pessoas vão se ajuntar para ouvir a palavra de Deus não é o lugar que faz o homem é o homem que faz o lugar mas como é que é o ministério deste homem olha o versículo 3 ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados o que significa isso isso não é uma informação isso é uma metodologia leia os profetas leia Jesus leia João Batista leia os apóstolos e vocês verão que todos eles pregaram lá fora onde as pessoas estavam hoje nós queremos que as pessoas venham cá dentro onde nós estamos eles tinham uma agenda centrífuga nós queremos ter uma agenda centripeta eles gastaram as solas dos sapatos nós gastamos o assento dos bancos se nós quisermos impactar a sociedade nós temos que ir lá fora onde as pessoas estão mas percebam vocês que tem 400 anos que ninguém prega de Malaquias a João nós chamamos esse período de silêncio profético tem templo tem música tem festas tem sacrifícios mas não tem pregação não tem palavra de Deus depois de 400 anos a palavra de Deus veio a João e a pergunta é o que ele pregou alguém poderia dizer para João assim ô João pega leve João pega leve sabe por que João esse povo não está acostumado com Bíblia se o seu sermão for muito contundente esse povo não vai aguentar então prega uma mensagem mais palatável prega uma mensagem mais agradável aos ouvidos mas o que que João pregou? ele pregou batismo de arrependimento para remissão de pecados ele está dizendo assim a não ser que você muda a sua vida sua mente seu coração sua conduta não há salvação para você a não ser que haja transformação não há salvação não há salvação João Batista não era um profeta da conveniência ele era o arauto do rei dos reis ele não era um alfaiate do efêmero ele era o escultor do eterno mas você pode perguntar assim e de onde ele tirou essa mensagem? ele criou essa mensagem? ele inventou essa mensagem? ele é a fonte dessa mensagem? e a resposta está no versículo 4 conforme está escrito nas palavras do profeta Isaías em outras palavras depois de 400 anos que ninguém prega o primeiro pregador levanta para pregar e abre a Bíblia e expõe a Bíblia em outras palavras o pregador não é a origem da mensagem o pregador não cria mensagem o pregador não é a fonte da mensagem o pregador entrega a mensagem ele é servo da mensagem irmãos entendamos isso Deus não tem nenhum compromisso com a palavra do pregador Deus tem compromisso com a sua palavra a promessa de que não volta vazia não é a palavra do pregador é a palavra do Deus vivo mas se vocês perceberem comigo no verso 4 João nos é apresentado como engenheiro de trânsito do reino de Deus vós vós que clama no deserto preparai o caminho do Senhor qual o ponto de fundo disso aqui é que naquele tempo os imperadores os reis para ir e visitar províncias longínquas do império ou do reinado não tendo estradas adequadas mandava os engenheiros de trânsito abrir estradas para a comitiva rei ao passar pois João nos é apresentado como esse engenheiro de trânsito ele não está pensando em topografia ele está pensando no nosso coração o que ele está dizendo meus amados irmãos é que o evangelho precisa produzir em nós uma profunda revolução e ele diz assim todo o vale será aterrado todos os montes de outeiros serão nivelados todos os caminhos tortuosos serão consertados restaurados retificados e todos os caminhos escabrosos serão aplanados e o resultado é um grande avivamento do versículo 6 e toda a carne verá a salvação de Deus eu entendo que preparar o caminho do Senhor é o que nós chamamos de avivamento espiritual eu tive o privilégio de visitar a missão Quasizabanto na África do Sul onde houve um grande avivamento em 1966 ali cegos viram ali tetraplégicos andaram ali mortos ressuscitaram ali feiticeiros aos montões se converteram ali um templo foi construído numa fazenda para 15 mil pessoas com 3 cultos por dia nós fomos lá ver o que Deus estava fazendo é curioso que brasileiro é muito místico por natureza e alguns membros da nossa caravana disseram assim eu quero ver milagres diante dos meus olhos pasmem vocês ficamos mais de 10 dias nem a palavra milagre escutamos lá mas eu nunca vi um ambiente tão encharcado pela presença de Deus como aquele lugar perguntamos então ao pastor pastor Erlo Stiglin que Deus estava usando para liderar aquele trabalho pastor Erlo pastor Erlo o que é avivamento? e ele nos respondeu avivamento é preparar o caminho do senhor para que ele se manifeste a igreja não agenda avivamento a igreja não produz avivamento mas a igreja prepara o caminho para o avivamento como é que isso acontece? todo o vale tem que ser aterrado todos os montes e outeiros tem que ser nevelados todo o caminho torto tem que ser retificado e todo o caminho escabroso tem que ser aplanado e o que ele está falando? o que é um vale? é uma depressão? é um lugar escuro? sombrio? são as cavernas da alma? são as gavetas secretas do coração? aquilo que se guarda escondido das pessoas? o que é um monte? a não ser um sinal de soberba de arrogância de altivez de presunção onde tem nariz empinado as chuvas do avivamento são retidas o que é caminho torto? se não vida dupla hipocrisia enquanto houver vida dupla não tem avivamento o que é caminho escabroso? a não ser um caminho fora do lugar qual área da nossa vida está fora do lugar? enquanto essas coisas não foram tratadas enquanto esses pecados não foram enfrentados enquanto não houver arrependimento enquanto não houver confissão enquanto não houver volta para Deus de todo o coração as chuvas do avivamento são retidas este evangelho confronta este evangelho transforma este evangelho muda a tecidura pessoal familiar eclesiástica da sociedade enfim e o resultado irmãos está no versículo 6 e toda a carne verá a salvação de Deus um grande avivamento eu creio nisso eu aguardo isso eu oro por isso mas você pode perguntar assim quem estava lá escutando João Batista no deserto? se você olhar comigo versículo 7 versículo 10 estavam lá as multidões está no plural porque toda a província da Judéia toda Jerusalém toda a província do Jordão da circunstância do Jordão estava no deserto escutando João Batista se você olhar no versículo 12 os publicanos estavam lá versículo 14 os soldados estavam lá porque que é importante destacar isso aqui? porque hoje queridos irmãos às vezes a gente fica imaginando os técnicos ou os especialistas de plantação e crescimento de igreja e eu leio sobre eles às vezes e eu fico chocado porque eles dizem assim você quer ter um plantão igreja irrelevante dizem alguns teóricos você tem que plantar uma igreja homogênea o que que é isso? bom eu quero plantar uma igreja para alcançar a classe alta da sociedade gente que tenha grana dinheiro eu quero uma igreja que tenha capacidade financeira para investir então eu vou plantar uma igreja aonde? eu vou plantar uma igreja do lado de um condomínio de alto padrão ou você não não eu quero plantar uma igreja para influenciar a sociedade gente com cabeça pensante gente que seja formadora de opinião eu quero os acadêmicos então eu vou plantar uma igreja aonde? do lado de um grande centro universitário outros não eu vou fazer outra opção eu vou fazer uma opção pelos pobres vou plantar uma igreja no bairro mais pobre da cidade eu quero alcançar os pobres da cidade quando eu olho a bíblia eu não encontro nada disso que esses especialistas estão ensinando meus irmãos convenhamos a igreja de Deus é o único lugar do mundo onde o homem mais rico da cidade se assenta do lado do homem mais pobre da cidade e eles são rigorosamente iguais a igreja de Deus é o único lugar do mundo onde um diácono sendo o maior empresário da cidade carrega a cadeira nas costas para o pedreiro sentar e sentar com honra Deus não olha a conta bancária Deus não olha os diplomas da parede Deus não olha a cor da pele para Deus todos nós somos rigorosamente iguais porém você pode perguntar assim quais eram as ênfases da pregação de João Batista vamos dar uma olhadinha e eu chamo de pregação de avivamento é a tônica dele é avivamento é restauração é revitalização é renovo espiritual primeira ênfase dele confira comigo versículo 7 dizia ele pois as multidões que saiam para serem batizadas raça de víboras e eu fico escandalizado é muita acidez na voz não é não gente? se nós pastores aqui formos imitar o João Batista fica sem almoço fica sem almoço talvez não volte para o segundo culto por que que fez isso aqui? você só consegue interpretar Lucas 3 7 a luz de Mateus 3 7 o que que tem lá que não tem aqui? lá em Mateus 3 7 nós somos informados que quando o João vê essas multidões vindo ele vê no meio dessas multidões muitos fariseus e saduceus então ele disse raça de víboras eu não sei quanto a você mas as vezes quando eu leio a Bíblia parece que me dá uma orticária quando eu começo a ler sobre os fariseus pensa num time complicado que vivia de lupa na mão para ver os pecados dos outros mas não viu os seus próprios agora a pergunta é os fariseus foram sempre assim? quando eles surgiram? por que eles surgiram? irmãos nós temos isso os fariseus surgiram nesse período da cultura grega da cultura helênica diríamos hoje da secularização da igreja eles surgiram como um movimento de reforma e reavivamento para defender a sã doutrina e a piedade com o tempo eles se perderam mantiveram a forma mas perderam a essência e Jesus os chamou de hipócritas sepulcros caiados mas quem eram os saduceus? era também um grupo de resistência um grupo de evitar para evitar que a igreja se secularizasse pela cultura helênica só que os saduceus formados da elite intelectual e financeira de Israel sucumbiram rapidamente a cultura grega para vocês terem uma ideia os saduceus não acreditavam em ressurreição não acreditavam em anjos não acreditavam em todo o Velho Testamento só no Pentateuco eles se secularizaram tornaram-se colaboracionistas de Roma o que que ganharam em moeda de troca? a mina de ouro da religião judaica a exploração do templo vocês sabem que tudo acontecia ao redor do templo as festas aconteciam nos templos as caravanas muitas que vinham para Jerusalém para essas festas para vocês terem uma ideia não podiam comprar um cordeiro uma pombo uma rola para sacrificar com dinheiro estrangeiro tinha que fazer a troca da moeda e não podia fazer fora tinha que fazer lá na praça do templo nas mesas dos cambistas que cobravam taxas abusivas para se enriquecerem nenhum adorador podia trazer de casa um cordeiro uma pombo uma rola para sacrificar tinha que comprar lá na praça do templo por preços abusivos a praça do templo era formada de mesas de cambistas de currais de ovelhas de gaiolas de pombas e rolas e Jesus pegou o chicote e começou a abrir gaiolas abrir currais a virar as mesas e se vocês transformaram a casa do meu pai casa de oração em covil de salteadores o que é um covil? é lugar que o ladrão rouba e corre para lá para se esconder esse time está lá escutando João Batista ele olha esse time e diz raça de víboras quem vos induziu a fugir da ira vindoura por que ele usa essa linguagem? porque a hipocrisia é pior do que o veneno das víboras quem botou o veneno das víboras nas víboras foi Deus mas quem bota hipocrisia no coração é o diabo segundo a ênfase da pregação de João Batista ele denuncia a realidade do inferno olha o versículo 7 quem vos induziu a fugir da ira vindoura e eu fico escandalizado de novo com João Batista meus irmãos tem tanta coisa boa para pregar na Bíblia o amor de Deus a graça de Deus a bondade de Deus depois de 400 anos que nem emprego o cara levanta para pregar o primeiro sermão e prega sobre o inferno é chocante olha e eu posso garantir uma coisa a vocês eu já sou pastor há 41 anos já preguei algumas vezes sobre o inferno eu nunca vi um pastor pregando sobre o inferno e depois lá no final na porta da igreja recebeu um tapinha nas costas pastor que sermãozaço que o senhor pregou hoje a noite eu estou indo para casa até mais leve não, não dá ibope não mas é melhor escutar sobre o inferno do que ir para o inferno a terceira ênfase da pregação de João Batista confira comigo está no versículo 8 o perigo de um falso arrependimento produzir pois frutos dignos do arrependimento e não comeceis a dizer entre vós mesmos Deus propõe a bravo o que é que ele está querendo dizer com isso? não é arrependimento e novamente arrependimento é arrependimento e frutos dignos do arrependimento por que é importante enfatizar isso aqui irmãos? porque está surgindo no Brasil está florescendo inclusive no Brasil uma falsa teologia chamada de hipergraça sabe o que significa isso? os pregadores estão dizendo assim venha como você está e permaneça como você quiser aqui ninguém vai mexer com você aqui você faz suas escolhas e ninguém tem nada a ver com isso somos uma igreja inclusiva aqui vale tudo isso não é graça isso é desgraça o evangelho transforma o evangelho salva o evangelho faz do ser humano uma nova criatura quarta ênfase de um sermão de avivamento ele alerta sobre o perigo de uma confiança falsa na religião versículo 8 ele diz assim e não comeceis a dizer entre vós mesmos temos por pai Abraão sabe o que está acontecendo aqui? o auditório de João Batista está dando carteirada em João Batista essa palavra carteirada é comum aqui em Campo Grande? carteirada é carteirada é sabe o que estão falando para João? alto lá pregador você sabe com quem você está falando? nós temos pedigree nós somos filhos do Abraão pega e leva com a gente mas quem são os filhos de Abraão? não são aqueles que tem o sangue de Abraão correndo em suas veias são aqueles que tem a fé de Abraão habitando em seu coração se você é crente no Senhor Jesus você é o verdadeiro filho de Abraão às vezes eu gosto de fazer perguntas pastores por onde ando? às vezes eu pergunto assim para o senhor meu filho e você está firme na sua salvação em Cristo? é claro pastor eu sou presbiteriano desde o berço sou batistão sou assembleiano outros são mais sofisticados e aí meu irmão você está firme na sua salvação? é claro eu sou calvinista convicto outros não sou arminiano o irmão você pode ser premitriano batista metodista assembleiano você pode ser calvinista você pode ser arminiano mas quem salva você é Jesus se você não tiver firmado em Jesus você está confiando em uma base falsa é só Jesus não basta você ter uma estrutura teológica boa na sua cabeça você tem que ser nova criatura nascer de novo ser transformado pelo poder do Evangelho a última pregação a última ênfase da pregação de João Batista é o perigo irmãos de uma vida infrutífera olha o versículo 9 e também já está posto o machado a raiz das árvores toda árvore pois que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo você quer saber se o cara é crente mesmo? não escuta o que ele fala veja o fruto que ele produz mas eu pergunto a vocês esse tipo de pregação dá resultado? vamos ver dê uma olhadinha comigo nos versos 10 e 11 então as multidões o interrogavam dizendo que haviam os pôde de fazer? respondeu-lhes quem tiver duas túnicas reparta com quem não tem quem tiver comida faça o mesmo você quer saber se o cara é crente mesmo? veja se ele é generoso não combine irmãos crente mão de vaca pão duro suvina avarento crente tem o coração aberto o bolso aberto as mãos abertas a casa aberta crente é generoso agora entendamos generosidade não é arrependimento ninguém vai para o céu porque dá comida e roupa para as pessoas generosidade é a evidência do verdadeiro arrependimento e não um substituto do verdadeiro arrependimento vamos ver o segundo resultado olha comigo os versos 12 e 13 vieram os publicanos para serem batizados e rasgando seda perguntaram mestre isso é uma rasgação de seda mestre que havemos pois de fazer? respondeu-lhes não cobreis mais do que o estipulado o que está acontecendo aqui? os publicanos eram os cobradores de impostos estou falando de receita federal estou falando do leão agora Roma não tinha estrutura que se tem hoje para arrecadar tributos o que Roma fazia? Roma fazia uma concessão para que alguém levantasse os tributos de uma determinada região com um compromisso e repassar para os cofres de Roma o valor devido mas Roma não estava nem aí se essa pessoa cobrava muito mais para embolsar o resto da grana os publicanos eram exploradores eles oprimiam as pessoas cobrando impostos abusivos eu sei que no Brasil nós não pagamos quase imposto nenhum vocês não enfrentam esse problema ou talvez vocês saibam do que esse texto está querendo dizer aí esse pessoal está lá escutando João Batista e nós mestres vamos fazer o que com o seu sermão aí de avivamento? não cobreis mais do que o estipulado você quer saber se o cara é crente mesmo? veja se não passa a perna nos outros veja se ele é honesto nos seus negócios veja se o dinheiro que cai na conta bancária dele é dinheiro limpo veja se ele não usa expedientes escusos sorrateiros para engordar o salário veja se ele não se envolve em esquemas de corrupção irmãos eu tenho rodado a igreja evangélica brasileira como disse para vocês ontem e eu estou convencido de uma coisa a igreja evangélica brasileira precisa de um choque ético tem muito crente enrolado tem muito crente que dá cheque sem fundo tem muito crente que faz dívidas sabendo que não vai pagar tem muito crente que entra em esquemas de corrupção para se enriquecer vamos ao terceiro resultado olha comigo versículo 14 também soldados lhe perguntaram e nós que faremos e eles disseram a ninguém maltrateis não deis denúncia falsa e contentai-vos com o vosso soldo com o vosso salário o que ele está falando aqui é que os soldados estavam mancomunados com os cobradores de impostos para receber propina e tem três alertas aqui primeiro a ninguém maltrateis vamos entender isso melhor qualquer pessoa que exerce liderança seja militar seja política seja civil seja eclesiástica tem corre o risco de do alto da sua posição ferir pessoas abaixo delas se Deus está levando a sua posição entenda isso quanto mais alta é a sua posição mais você deve ser servo de todos não deis denúncia falsa do que ele está falando vou ilustrar vou ilustrar é o seguinte os soldados estavam conluiados com os cobradores de impostos para receber propina então como é que é o seu nome meu filho Gabriel me permita usar você aqui Gabriel para ilustrar imagine que o publicano cobrador de impostos chegava na casa do Gabriel e dizia o Gabriel eu vim te informar que esse ano você vai pagar tanto de imposto o Gabriel tomava um susto e disse eu não posso pagar isso todo esse ano minha família vai passar necessidade pois é Gabriel você vai pagar tanto esse ano é isso não discutia não ia embora entrava um soldado romano ô Gabriel eu vim te avisar que você vai pagar tanto esse ano de imposto eu não posso pagar isso você vai pagar porque se você não pagar eu te denuncio você denunciar para um soldado romano é botar a cabeça para ele parte dessa grana ia para o bolso do soldado João Batista diz assim contente com o seu salário você quer saber se o cara é crente mesmo veja se ele não faz falcatrua para receber propina veja se ele não dá dinheiro de propina para fechar um contrato veja se os negócios e as transações financeiras dele são corretas veja se ele é íntegro e confiável na área financeira irmãos eu sei que essas coisas não acontecem mais no Brasil mas nunca é demais alertar e preste atenção que João Batista está pregando o evangelho está no versículo 18 está pregando o evangelho o evangelho irmãos não é uma coisa etérea o evangelho muda a tessitura social transforma o caráter o casamento a família a sociedade a política o governo bom mas deixa eu terminar falando um pouquinho do pregador tem três coisas que eu quero destacar primeiro é que esse pregador tem consciência de quem ele é versículos 15 e 16 tem algo aqui digno de destaque estando o povo preste atenção que o povo aqui representa as multidões dos versos 7 e 10 estando o povo todo mundo na expectativa discorrendo não alguns não a maioria discorrendo todos preste atenção na palavrinha discorrendo todos no seu íntimo eu respeite João se não seria ele porventura o próprio Cristo disse João a todos eu batizo com água mas o que vem depois de mim é mais poderoso do que eu e ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo o que está acontecendo aqui? o João Batista está pregando no deserto as multidões estão lá e de repente todo o povo sem exceção começou a pensar assim ô gente quer saber de uma coisa? esse João aí não é precursor do Messias é coisa nenhuma ele não veio preparar o caminho do Messias é coisa nenhuma esse João aí é o próprio Messias é ele não, não pode ser outro não, é ele mesmo esse cara é cara de leão é ele mesmo preste atenção nisso todos os votos dados ao candidato para Messias foram dados para João Batista todos os votos que entraram na Ura é para João Batista nenhum voto em branco nenhum voto nulo é ele, é ele mesmo ó vocês lá de trás aí ó o Messias é o João é o João essa cogitação de toda a multidão se transforma em uma pergunta que beija os ouvidos de João Batista com aquela voz aveludada da serpente e a pergunta foi essa porventura tu não és o próprio Cristo olha a tentação olha o perigo olha a tentação de botar um ovo no pedestal se João tivesse engolido aquela isca venenosa ele teria dado uma acostada na cabeça quer dizer bom pensando bem acho que eu sou um fenômeno tem tanta nunca ninguém juntou tanta gente num deserto igual eu aliás se eu me declarar Messias é que o povo já tem do meu lado não, não, não ele não engoliu a isca venenosa não eu fui categórico eu não sou Messias eu vim preparar o caminho do Messias eu não sou o verbo eu sou apenas uma voz que clama no deserto eu não sou a luz eu aponto para Jesus digo este é a verdadeira luz que vindo ao mundo ilumina todo o homem eu não sou o cordeiro aponto para Jesus e digo este é o cordeiro que tira o pecado do mundo eu não sou o noivo eu sou apenas o amigo do noivo eu batizo com água mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso que eu e ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo na verdade eu não sou nem digno de me curvar de exatar as correias das suas sandálias eu tenho um lema de vida convém que ele cresça e que eu diminua ele sabe quem ele é não queria ser maior que Deus colocou você para ser só Jesus recebe a honra a glória e o louvor a segunda coisa irmãos que esse homem tem para nos ensinar é que tem consciência plena da sua limitação olha o versículo 16 eu batizo com água mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo vou lhes dizer algo muito solene agora quantos anos tem essa igreja de organização pastor? 63 anos certamente já passou por este púlpito muitos homens de Deus hoje tem neste púlpito um precioso homem de Deus se Jesus não voltar antes passarão por aqui outros muitos homens de Deus mas todos que passaram todos os que estão e todos os que virão são rigorosamente limitados o pregador só consegue falar aos ouvidos só o Espírito Santo pode falar ao coração não importa como um pastor batiza se ele batiza por imersão se ele batiza por aspersão se ele batiza por efusão o pastor só consegue lidar com o símbolo com a água só Jesus batiza com o Espírito Santo e com fogo o pastor pode pegar os elementos da ceia partir o pão distribuir o vinho mas o pastor não tem o poder de tornar esses símbolos dos sacramentos eficazes no coração o pastor é o que? limitado você e eu somos limitados não queira receber glória que não lhe pertence toda glória pertence ao Senhor Jesus mas finalmente eu termino aqui o pregador é corajoso veja o verso 19 e 20 comigo mas Herodes o tetraca sendo repreendido por ele por causa de Herodias mulher de seu irmão e por todas as maldades que o mesmo Herodes havia feito acrescentou ainda sobre todas de lançar João no cárcere vamos entender isso aqui eu disse para vocês lá atrás que o Herodes o grande o pai desse aqui tinha se casado nove vezes formando uma família disfuncional nós sabemos que tinha um tem quatro Herodes mencionados na Bíblia o Herodes o grande o pai desse aqui o Herodes Antipas que é esse aqui o Herodes Agripa primeiro que mandou matar o apóstolo Tiago lá em Jerusalém capítulo 12 de Atos e o quarto Herodes Herodes Agripa 2 está lá em Atos versículo 26 que diz para Paulo por pouco me persuades a me fazer um cristão esse Herodes aqui o Antipas tetraca da Galileia era casado com a filha do rei Aretas dos Napateus que conquistaram Edom lá na cidade Petra um dia esse Herodes vai a Roma e visita o seu irmão Felipe o Felipe I porque esse daqui é o Felipe II claro que Herodes teve muitos outros filhos que não receberam poder político só quatro filhos receberam poder político Arquelau Herodes Antipas Felipe e Lisânias e quando ele chega em Roma para visitar o seu irmão Felipe I o Felipe I era casado com Herodias que era filha de Aristóbulo também filho de Herodes o Grande em outras palavras a Herodias não era só cunhada de Herodes não ela era também sobrinha então o pecado de Herodes foi mais do que de adultério foi também de incesto quando ele chega lá e se ingraça com Herodias a Herodias disse assim para ele se você me prometer divorciar-se da filha do rei Aretas eu largo seu irmão e vou embora com você você é sua mulher o Herodes topou agora pensa na cena comigo pensa na cena comigo um dia o Herodes Antipas desembarca na Galileia com a Herodias a tiracola o João que era a cala de leão tinha medo de ninguém botou o dedo na cara dele e disse não te elisto possuir a mulher do teu irmão ele sabia que estava mexendo num vespeiro num ninho de cobras sabia que seria odiado por isso e foi mesmo aliás foi preso por causa disso preso aonde? na masmorra de Maquerós sabe onde fica a masmorra de Maquerós? do lado do mar morto 50 graus praticamente todos os dias o maior homem dentre os nascidos de mulher está preso num lugar insalubre por pregar a verdade por confrontar o pecado Herodes até que gostava de ouvi-lo sabia? de vez em quando dava uns escapadelas para ouvir João Batista sabe de que assunto João Batista tratava com ele? juízo final e o cara saia mais apavorado ainda um dia teve uma festa na casa do Herodes no palácio dele aniversário dele chamou seus convidados estavam todos chapados bêbados quando entra a filha de Herodias dançando desenvoltamente e ele bêbado assinou um cheque em branco e deu para a menina e disse você pode pedir o que você quiser que eu vou lhe dar a menina tão viu e perigosa quanto a mãe disse mamãe eu estou com o cheque em branco posso pedir o que eu quiser o que eu peço? ela disse peça a cabeça de João Batista uma bandeja o carrasco sai lá da Galileia vai lá para o sul no mar morto arranca o João Batista da prisão bota a cabeça dele num cepo e tosa a cabeça do João Batista e essa cabeça pingando sangue entra na festa na iniquidade como o bolo da tragédia e você sai dessa festa dessa cena horrorizada perplexo meu Deus que fim em glória que tragédia só que João Batista não pensava assim João Batista entendia que é melhor você estar preso com a consciência livre do que você estar livre com a consciência presa João Batista entendia que é melhor você perder a cabeça com honra do que viver com desonra o que importa para um homem para uma mulher meus irmãos não é como ele morre mas é como ele ressuscita eu não sei se vocês concordam comigo mas eu acho que o mundo hoje está vivendo uma espécie de cristofobia nós estamos entrando num funil da história e não tem mais espaço para crentes covardes é hora da igreja se posicionar porque nós entendemos que se vivemos para o Senhor vivemos se morremos para o Senhor morremos quer pois vivamos quer pois morramos nós somos do Senhor eu pergunto a você que pai que mãe bota o nome num filho hoje de Herodes só um louco ou um desavisado mas João depois de morto ainda fala e a minha oração é que nesta manhã a vida de João a morte de João o legado de João mexa com você mexa comigo e traga sobre nós um grande despertamento espiritual de João